Você que quer a melhor educação para seus filhos, quer também que os professores tenham o reconhecimento que merecem. Você que não dorme enquanto seu filho não chega, quer também que as autoridades acordem e livre a cidade do pesadelo da insegurança. Você que vota acreditando na gente, quer também que a gente acredite no que fala e cumpra o que promete. Eu sou Alfredo Nascimento, presidente do Partido da República. Eu sou Alfredo Nascimento.